A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Alegre, feliz e muito bonita, muito bonita Meus cabelos loiros, olhos verdes Isso me chamou muita atenção Acabei me aproximando dela E cada vez mais que eu a conhecia Mais eu ficava apaixonado Ele era meu melhor amigo E daí ele passou a ser meu namorado A gente namora desde que eu tinha 15 anos O Fernando é um palhaço O Fernando sempre brinca com tudo Quando ele se solta O peitão, 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 o peitão. Queridos noivos, Fernando, Paula, chegou o grande dia. Tantas vezes vocês pensaram em tantas festas e hoje uma festa especial. A festa do casamento de vocês. Chegar esse dia é muito especial para mim e desde o momento que eu conheci o Fernando, eu tenho certeza que ele é a pessoa com quem eu quero construir a minha família, com quem eu quero passar o resto da minha vida junto. Minha mãe é mãe, minha mãe é amiga, minha mãe é irmã, minha mãe é a coisa mais preciosa que eu tenho na minha vida. Que vocês construam uma família cheia de amor, cheia de paz. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Razão da minha vida. Amor, chegou o nosso grande dia e estou muito ansioso para ver você entrando na igreja. E eu tenho certeza que vai ser um dia muito especial para nós. Eu te amo. A batida da marcha é a batida do coração. A emoção está muito, muito forte. Tomara que eu chore agora e não chore lá na porta da igreja, porque eu vou tentar segurar lá. Mas é a hora de seguir os teus passos. É a hora de seguir a tua vida. É a hora de seguir a tua vida. Agora chegou a hora de dançar, hein? Alô, fala, alô, Fernanda! Alô, fala, alô, Fernanda! Alô, fala, alô, Fernanda!